Oi gente, uma marca, uma make de hoje é testando os produtos da Diva Amor, que é uma marca que eu não conhecia, recebi os produtos deles e eu tô muito animada, eu fico muito animada em testar produtos novos, especialmente de marcas que eu nunca usei, que eu não conheço então vou fazer uma maquiagem completíssima usando todos os produtos da Diva Amor se você já conhece essa marca, conta aqui pra mim nos comentários e me fala qual o seu produto favorito se você é novo por aqui se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda esse quadro é maravilhoso deixa o seu like se vocês querem mais vídeos, uma marca, uma make e sugestões obviamente são sempre muito bem-vindas vamos lá pra falar que eu nunca usei nada da marca, eu já usei essa bruma fixadora no vídeo make com recebidos vai estar o link aqui pra vocês irem lá conferir eu senti que tem um cheiro de durex, de cola, sabe? bruma fixadora HD Pro Fix aumenta a durabilidade e confere um acabamento profissional hidrata, fixa, refresca, tem aloe velha e pantenol gente, ela é muito fedida, juro eu adoro brumas bem gostosinhas, assim, cheirazinhas que dão aquele frescor, sabe? aquele cheirinho de verão e de primer eu vou usar o primer HD Skin que fixa, hidrata e define suaviza poros e linhas de expressão eu vou fazer minha maquiagem completa e aí no final do vídeo eu conto o que eu achei qual foi a minha experiência com cada produto, tá? vamos pra base, essa é a base líquida mate cobertura construtiva gente, é a primeira vez que eu vejo isso em alguma embalagem legal, gostei hidrata e aspecto uniforme, resistente à água olha só, passei uma camada bem fininha com um pincel assim, dual fiber nesta metade do rosto e eu vou aplicar, hum, aplicar eu vou aplicar mais uma camada como diz que dá pra construir eu quero ver como ela se comporta vou te dizer pra você na testa é só aquela sujeirinha de base vamos para o corretivo líquido HD Skin que tem efeito mate eu tenho duas cores aqui também a cor porcelana e a cor beige clara vou começar com esse aqui que é o mesmo tom da minha base vou espalhar com uma esponjinha eu vou passar o mais clarinho aqui no centro do rosto pó compacto micronizado, divamor, toque aveludado e alta cobertura acabei de derrubar o meu no chão deu uma leve craqueladinha esse aqui é na cor beige claro e eu sempre acho que pó vai ficar escuro em mim sei então eu começo fazendo um teste aqui assim acho que deu bom eu vou aplicar ele com um pincelzão tipo assim eu não quero tirar o brilho desta base completamente então eu vou aplicar mais aqui no centro do rosto blush compacto na cor bronze vou aplicar com o mesmo pincel ele tem um leve brilhinho assim dourado vou aproveitar ele pra dar uma leve contornadinha aqui no rosto já uma bronzeada por isso que eu gosto de aplicar com um pincel maiorzão assim e de blush nas bochechas, na massazinha eu vou usar o tom rosê com um pincel um pouco mais fofinho ele tem aqui um pouquinho de brilho e eu consigo ver esse brilho na minha pele sabe iluminador, tem um iluminador uuuh, temos pó iluminador rose gold esse é o momento da verdade produção vamos lá uuuh tá cegando vocês tá cegando vocês eu olhei pra ele eu sabia que ele tinha potencial gente olha isso e ele tem um toque meio cremosinho assim, bem gostoso mas eu não achei ele rose gold não achei ele meio prata mas depois a gente fala sobre isso vou passar um pouquinho mais dessa bruma e vamos para sobrancelha esse é um quarteto para sobrancelhas que tem sombras e fixador ai tem até uma sombrinha brilhante vou usar essa sombra aqui mais cinzinha de sombra eu tenho a paleta tons nudes deslumbrantes que tá bem bonita e eu tenho alguns segmentos e sombras unitárias assim ó eu vou me decidir qual que eu vou usar para fazer essa maquiagem eu vou começar aplicando um fixador que eu não sei se ele é para ser usado só com os pigmentos tem uma textura meio não é melento mas é assim parece um gelzinho ai gente só barulho lá fora não sei o que tá acontecendo vocês me perdoam vou começar com esse marrom clarinho aqui bem quentinho sem muito segredo vou usar vou usar essa sombra mais laranjinha que eu achei linda acima desse marronzinho aqui para dar uma graça para dar uma cor ai eu não gostei disso aqui tá melado primer não era para usar com isso era só com o pigmento mesmo quando estiver tudo dando errado no seu make vem com o pincelzão para o cantinho interno eu vou usar essa sombra aqui bem clarinha um pouco rosinha e vou iluminar aqui um pouquinho abaixo da sobrancelha que já tá mega iluminado mas não custa nada né e o pigmento eu vou usar o rosê que é bem a minha cara eu vou pegar no dedo assim mesmo e eu vou aplicar aqui no cantinho até a metade e só para dar um acabamentinho eu vou usar esse marrom mais escuro e vou dar uma esfumadinha aqui rente aos cílios e bem aqui no cantinho externo caneta delineadora eu quero fazer uma perninha bem fininha assim e delinear só a metade do olho eu sempre faço uns planos para o delineado que nunca dão certo então vamos ver essa era a minha ideia mesmo para ficar bem delicadinho só uma perninha essa máscara para cílios alonga e curva tem óleo de argã e o aplicador bem gordinho vamos lá hora da verdade se você está curtindo essa maquiagem até agora não se esquece de deixar o seu like que é super importante compartilha com os amigos com as amigas e se inscreve aqui no canal temos aqui lip tint batom líquido mate ou batom em bala eu vou no lip tint gente que eu estou nessa fase eu estou nessa onda esse aqui é o cereja tem cheiro de babeloo babeloo rosa começando com a bruma fixadora eu não gostei do cheiro nem um pouco e não dá aquela sensação gostosa acho que muito pelo cheiro mesmo e na segunda vez que eu passei ela quando eu já estava com a minha pele pronta eu senti minha pele arder um pouco então não não curti em compensação gente o primer eu gostei muito desse primer porque ele é bem fininho eu sinto ele dando aquele gripzinho na pele sabe aquela grudadinha assim e deixa um aspecto bem legal de minimizar poros assim então gostei muito muito dele com certeza eu vou usar mais e eu amei essa base gente logo na primeira aplicação assim na primeira camadinha eu achei ela muito bonita na pele ficou com um aspecto saudável hidratante né que ela diz aqui que fica que hidrata e com cara de pele de verdade com uma cobertura legal dei uma construída não ficou super pesada rebocão mas também apliquei com um pincel mais fofinho e não queria um super reboco mas eu curti muito do efeito dela na minha pele gente sério eu fiquei bem feliz bem satisfeita com ela em compensação o corretivo não não é o dos meus preferidos eu prefiro eu prefiro eu prefiro calma não vai fazer sentido eu prefiro o corretivo com um pouco mais de cobertura e esse eu achei que não fez nada o mais claro iluminou no centro do rosto e até abaixo dos olhos que deu uma salvada mas não corrigiu sabe ele é mais sequinho tem um efeito mate mas não deu aquele efeito assim sabe tipo com ele ou sem ele meio que foi a mesma coisa o pó é difícil dizer eu não gosto nem desgosto dele ele é um pó ok sabe eu sinto que minha pele tá sequinha aqui onde eu passei mas entendem o que eu quero dizer também não é ruim vou usar mais eu vou usar mais ele pra contar pra vocês a meia cor do bronzer tem um brilho bonito sutil douradinho ele fica bem suave na pele bem clarinho que pro meu tom de pele é ótimo achei lindão o blush também super pigmentado espalha muito bem ele tem umas partículas bem pequenininhas assim no produto mas quando você passa na pele vem essa luminosidade sutil um glow cara de rica e gente esse iluminador eu tô muito impactada ele é bem chã ele é bem power aqui diz que ele é rose gold eu acho que ele é mais prata mais branco assim do que rose gold mas ele é lindão eu achei ele muito bonito mesmo estou apaixonada gente essa marca me surpreendeu muito positivamente tá eu achei que eu não ia gostar desse quartetinho olhando as cores mas esse tom ficou legal pra mim ficou bem cinza mas ficou bonito gostei também da pastinha fixadora achei legal e essa sombra que eu apliquei abaixo da sobrancelha é muito brilhante gente ela deu uma desenhada assim uma destacada bem legal então curti também eu adorei essa paletinha de sombra com certeza eu vou usar mais as cores são bem bonitas pigmentadas esfumam bem você consegue ver onde tá cada sombra sabe não mistura tudo e vira uma coisa só então gostei este fixador aqui eu apliquei ele na pálpebra toda e não deu muito certo a sombra poderia ter ficado mais bonita porque ele fica muito molhado sabe então ajuda a pigmentar eu senti que as sombras pigmentaram bastante com ele mas é muito difícil de esfumar porém isso aqui pra fixar pigmento sombra solta glitter eu achei perfeito porque ele fica bem meladinho bem molhadinho então gostei bastante gostei muito desse pigmento que eu usei agora olhando assim eu achei que perdeu um pouco o brilho mas ele é bem bonito também gostei muito máscara de cílios gente todas as máscaras estão funcionando nos meus cílios ultimamente gostei gostei do pincel do aplicador eu achei que fica bem compridinho dá uma leve curvada não muita apesar de não ser uma máscara de volume não deixa os cílios ralos eu odeio máscara de alongamento que tipo fica um monte de perninha assim de barata dá um leve voluminho assim sabe então eu gostei bastante dela o delineador eu achei ele bem pretinho e bem mate sabe um aspecto bem opaco mate opaco eu gostei muito dele gente eu tô muito feliz com esse vídeo juro e que mais o lip tint olha só do babado do babado tem mais coisas pra eu testar mas de maneira geral usei muita coisa da marca divamor gostei muito tô muito feliz me conta o que vocês acharam se vocês já conheciam essa marca ou não que produto vocês gostam deixa aqui nos comentários pra eu saber um super beijo e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto